Deus é um cara gozador Janeiro diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, se Deus nega Como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, se Deus nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica Como é que pôs no mundo essa pobre titica Eu vou correr o mundo afora, é dar uma canjica Quer pra ver se alguém se embala um pouco na cuica Aquele abraço pra quem fica, meu irmão Ih, deu! Não vou duvidar, ô nega, se Deus nega Como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega, se Deus nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia Deus me deu muitas saudades e muita preguiça Deus me deu pernas cumpridas e muita malícia Pra eu correr atrás de bola e fugir da polícia Onde ainda eu sou notícia, hein? Se liga aí, hein? Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus nega Como é que vai ficar, ô nega? Deus dará, Deus dará E diz que deu, e diz que dá E diz que Deus dará Não vou duvidar, ô nega E se Deus nega Eu vou me indignar e chega Ai, Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso, simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despedeu Porque eu já tô de saco cheio